Ok, ok, ok. Começando por aqui, nós temos a música da Teme, e isso eu dou como menção honrosa, por causa que essa música não é boa nem ruim, porém é diferente. Não tenho muito o que falar dessa música, apenas escute ela pra notar a diferença dela. Ela tem uma música bem diferente do que nós costumamos ver. Veja só. Omega Floyd. Bom, como eu posso te falar, essa música não é só boa, como incrível. Quando tu inicia a música, tu imagina, caraca, olha só o tom que o negócio toca. Toca num tom maravilhoso. Tipo, a pessoa entra na batalha já assim, essa batalha vai ser épica, e ela é. E a pessoa, pá, é muito boa essa música. Eu não sei onde colocar ela, se eu botar, se eu colocava ela antes dessa ou depois, mas, cara, essa música me impressiona toda vez que eu escuto ela. Quero que vocês tenham uma olhada na música e me digam o que vocês acharam. A música da Toriel. Olha, essa música, sim, ela é ótima. Mas, tem pessoas que dizem que ela é uma das piores. Bom, como esse vídeo é baseado em minha opinião, eu acho essa música boa. Mas, se caso tiver algum contra, apenas diga nos comentários naturalmente. E tenta te ser um pouco educado, porque tem pessoas que acabam xingando isso, não é? Essa música, por mim, é uma música diferente, mas calma. Afinal, é o primeiro boss que a gente tem depois do Fantasma. Mas o Fantasma, eu considero um meca, fácil demais. Então, fiquem com a música da Toriel e me digam o que vocês acharam dela também. Música Ok, 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 essa música aqui não é aquela música incrível, mas é uma música até que divertida, de um personagem que eu odeio. Metatom X O personagem que eu chamo de Michael Jackson robótico. Bom, digamos que a música dele é boa, mas o personagem... Só de lembrar do personagem já me faz quase vomitar. Porque ele é um personagem irritante que não faria muita diferença se tivesse ou não. Mas, é, ele tem seu papel no jogo, então... Do que eu tô reclamando, né? Escutem a música aí e me digam o que vocês acharam. Muffet Muffet É uma música animada. Tu sente como se a música estivesse tocando no mesmo tom que o nível fica difícil. A música fica mais animada e daí quando a música anima, o negócio com essa fica complicado. Cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo, esquerda, esquerda e assim vai. E é bem complicado. Mas, vale a pena escutar, pois é uma música muito divertida por mim. E dá aquele clima de que tu não tá no lugar onde era pra tu tá, né? E por falar em fantasmas, nós temos a música do Dummy. Sim, ele eu considero um boss bem complicado pra quem tá iniciando o jogo. Bom, a música dele é ótima. Ótima, incrivelmente ótima. Ela tem aquele tom clássico dos anos 60, eu acho. É de piano, assim, sabe? E a pessoa quase dança com a música. É divertido. É uma música que, pra mim, cara, se não estivesse no jogo ia fazer muita falta. É sério. Eu quero que vocês escutem atentamente essa música, porque, nossa, cara, eu amo. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Essa música é a música do Ezreal. A música, quando ele se arrepende do que ele fez. Spoiler. É. Essa música, ela é comovente. É uma música que a pessoa escuta e fala. Eu tenho que perdoar ele, cara, eu preciso perdoar ele. Porque se, tipo assim, ah, essa música penetra na pessoa, assim. A pessoa não fica, tipo, se não tocasse nenhuma música, eu falava, não vou perdoar ele, tentando me matar. Mas daí toca essa musiquinha de fundo e, cara, eu vou te falar. Se tu falar, se tu falar, se tu não perdoar ele, eu sei que depois vai sentir uma dor no coração. Mas, cara, eu quero que vocês escutem. Porque essa é de se apreciar por horas. Eu quero que vocês escutem. A música do Papyrus. Adoro o Papyrus. Como também adoro o Sans. Eu prefiro o Papyrus. Mas, tipo assim, a música do Papyrus é aquela música que, se eu fizesse um vídeo engraçado, eu colocaria ela de fundo. Que é uma música que a pessoa lembra de vários vídeos engraçados de 2009, 10. E imaginaria esses vídeos com essa música de fundo. É uma música ótima. Que isso começa no tum 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 tum. Depois fica mais animada. E daí sim que a batalha verdadeira começa. E é uma música que pode ter um loop de quanto tempo quiser. Porque eu vou escutá-la inteira. Então, vamos para a próxima música e... Né? Vamos para a próxima música. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Estou com o... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.